Gente, ó a rua aqui, ó gente, como tá aqui, ó Gente, já largou o mercado já, ó Tendo misericórdia, senhor Senhor, tendo misericórdia, meu Deus, olha Aqui é a rua que eu moro Tendo misericórdia, meu Deus São pra isso daqui, véi, ó Na casa de Julito aqui, ó, perto do campo Olha, negócio aí Meu Deus, olha só pra isso Esse cara tá na vez, vê se tá bom Ó aqui em casa como é que já tá a rua Vitor Gonais, ó Ó, moeu tudo, ó O estúdio O estúdio moeu tudo, tudo, tudo Tem aparelho de som A parede de som aqui, ó, o estúdio Alagou tudo E aí, rapaz, ó Os aparelhos de som Computador Computador De arrombar Olha, ó Fiação, a sorte é que eu tirei tudo da tomada O amplificador Moeu tudo, 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 ó Computador Charcot não deu tempo de tirar nada Moeu tudo, 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 tudo É O pessoal faz construção nas barragens da Quando passa água e o que O que resulta é isso Quando sobe forte Imagina os vizinhos ali em frente Que é mais baixo Consegui nem abrir a porta aqui Pra ver como é que tá a situação do pessoal lá Tá difícil, é pedir a Deus Pra chuva passar agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau